Carlão, mas assim, eu vou jogar, tá ligado? Eu vou jogar. Agora, se eu vou dedicar e ser cracudo igual a Mirinha, só o jogo me convencendo, tá ligado? E quatro dias foi muito pouco pra isso. Real. Real. Vou fazer aqui, ó. Bola de cristal, não. Toca de lã. Mirinha vai lançar dia 16 de janeiro. Você ouviu o primeiro aqui. Sabe por que você achava Mirinha ruim no começo e hoje você gosta pra caramba e tá aqui com nós um ano depois? Por causa que provavelmente você comparou o começo do Mirinha com algum jogo diferente. E o Mireia é diferente de outro jogo. É assim como o Mireia é diferente de Mirinha, tá ligado? Depois que acordei demais, o Mirinha ama esse jogo aí. É presente, é nóis. Ainda upa hoje? Ué, tamo aqui, ó. 97%. Ah, esqueci de botar o 7 certo. Ainda bem que veio um dourado, mano. Ah, não, velho. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Galera, na tudo mesmo. Não é tudo mesmo? Você se mata pra fazer um 7 foda, tá ligado? De obtenção e sorte. Você nem usa e dropa dourado. Aí você usa e só vem baú azul, cara. Vai entender esse jogo, tá ligado? Não, pô. Para, velho. Mano, não é a primeira vez, tá ligado? O que eu posso dizer pra vocês é que não é a primeira vez, tá ligado? Quando é dia, é dia, cara. E quando não é dia, não é dia. Na teoria, ela tá aqui. Dá pra dropar tudo isso aqui. Se, mano, se dropa isso aqui, se isso aqui dropa, acredite, é nesse baú. Não tem nada nesse mapa que é mais difícil do que esse boss e que esse baú aqui. Então, se tem uma maior 17k doll, tá nesse baú amarelo. Tá ligado? Hoje vale 2k doll. Aí tá ruim, pô. 10 conto, você é louco. Livros? Churros? O couro! O livro! O couro, o livro! Eita! Pega, Giovana! Olha isso, cara! Nossa, mano! Primeira vez que eu tiro um livro nisso aqui. Cara, o livro, o livro, o couro, e é couro que combina, né, velho? E é couro que combina. Primeira vez, velho! Nossa, cara! O que que veio de x-draco aqui? Aumenta o ataque de monstro, certo habilitação. Cara, posso te falar? Aumenta o dano de monstro. Dano em monstro. 1 a menos. Check. Caraca, velho! Veio que eu precisava, mano. Da hora, da hora, da hora. Queréca, cara! Nice demais, velho! Né? Valeu, galera! Mano, na moral, eu tô feliz pra caralho por causa desse livro aqui, cara! Cê é louco, mano! Esse livro aqui é o Dream, mano. Um livrinho assim, né, velho? Eita, priola, cara! Mano, em um baú, velho! Fala, fala que a arma... A arma... Mano, na moral, essa arma aqui, ela tá esperando alguém. Isso aqui também tá esperando... Mano, dá 76... Cês tão vendo aí? Não dá pra ver, né? Tô em cima. Cara, dá 76 de ataque. Já catei uma calça dessa. Já catei esse couro. Já catei um livro, que não é esse. Tá do ladinho, né? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem pro reidoscoins.com.br E aí